Fraude, essa aqui é uma operação que eu vou te mostrar também, a operação Fraude Zero encontrou indícios de adulteração em combustíveis analisados em três postos de Rio Preto. É o que eu falei, só faltava essa. Estamos pagando o caro, aliás, o olho da cara e ainda combustível adulterado. Se a fraude for comprovada, as bombas podem ser lacradas. Em São José do Rio Preto, 30 postos de combustíveis foram alvos da operação Fraude Zero. A fiscalização do PROCON de São Paulo ocorre depois de o volume de denúncias ter aumentado nos últimos três meses. A maioria feita por consumidores insatisfeitos com a qualidade do produto. Consumidores que se sentem prejudicados após o abastecimento de seus veículos, no dia seguinte o carro começa a dar problema, não pega, começa a engasgar. E ao levar ao mecânico, o mecânico retira justamente o combustível colocado, que é o objeto do problema do veículo. Ou seja, o combustível estava fraudado, não tem substância não permitida e acaba prejudicando o consumidor. Neste posto da Zona Sul, as gasolinas aditivado e comum apresentaram índices de mistura com o etanol dentro da taxa permitida. Testes também foram feitos no etanol para identificar o teor de pureza. Este foi periciado e nada de anormal foi encontrado. O diretor de fiscalização do PROCON afirma que o trabalho também se destina à avaliação dos preços praticados e validade dos produtos. Verificamos também precificação de todos os produtos que são vendidos nos postos, inclusive produtos vencidos. Nós nos deparamos muitas vezes com óleo vencido ou outro produto que se utilize mesmo no automóvel com a data de validade vencida. A operação fiscalizou 15 postos na segunda-feira. Três deles apresentaram índices nas substâncias analisadas que podem justificar alguma irregularidade. Se a adulteração for comprovada, o posto terá as bombas lacradas e uma multa será elaborada. Todas as amostras foram encaminhadas à NP, Agência Nacional do Petróleo. As multas que são aplicadas pelo PROCON, elas têm o seguinte valor, variam de R$ 750,00 a R$ 10,9 milhões. A tentativa de driblar as regras e comercializar os produtos adulterados pode resultar em uma série de crimes para o infrator. Crimes como contra a economia popular, crime de estelionato, eventualmente, crime contra as relações do consumo, né? E aí essas penas podem ser somadas aí, chegando até mais de 10 anos de prisão. Só que dificilmente a gente vê um dono de posto preso, né? Tem que colocar na cadeia. É estelionatário, está roubando o consumidor. Não adianta só lacrar e depois eles reabrem novamente. Tem que pôr na cadeia.